Salve galera do Alvivo! Tranquilão? Bom, final de guerra, cês tão ligado como funciona? Hoje é o grande dia da gente utilizar todas as nossas estratégias, incluindo o Kamui, tá ligado? Eu espero que dê tudo certo. Mano, pelo amor de Deus, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu posso sim ser forte pra caramba, tá ligado? Tipo um Madarão. Mas o Madara também não é burro, tá ligado? Ele não vai pra cima de todo mundo igual um louco. Nem um Obito, que era forte pra caramba. Obito, tanto faz. Que era forte pra caramba e ia pra cima de todo mundo, de qualquer jeito. Então, bom, a gente vai ter que utilizar muito bem nossas estratégias. Pra tentar ganhar esse guerra. Mano, eu espero que seja muito divertido, né? Muito, muito divertido mesmo. Mano, eu quero muito batalhar contra o Tutu e o Dunnett. Até mais porque eles são uns Kags, véi. Não vejo a hora de matar esses desgraçados e mostrar que eu sou o Hokage. Mano, eu sou o Hokage. Literalmente, o Kage mais forte de todos. Então, vamos logo pro vídeo. Começa agora o final da guerra. Tchau, tchau. 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 Bora lá Então rapaziada Final da bendita Guerra Ninja Finalmente, hein? Vocês estão ao vivo Aposto que vocês estão muito ansiosos Pra saber o que eu vou fazer hoje, né? Bom, é o seguinte A minha estratégia Ela vai precisar muito desse Kamui aqui Tá ligado? Eu vou explicar pra vocês por que Vai precisar Antes de mais nada Eu queria ver uma coisa aqui O Kamui ele gasta 50 Pra você entrar E 50 pra você sair da dimensão Eu queria ver uma coisa A fruta Ah, não tem como Entendi Eu queria fazer essa fruta aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Quando você invoca o Jubi Tem como você também Ué, cadê? Não entra aqui? Não tem Que estranho Nossa, que esquisito Só tem esses craftings Não tem o crafting da fruta divina Nossa Tá, isso me quebrou um pouco Em quesito estratégia Mas enfim Eu vou falar pra vocês basicamente O que eu pretendo fazer Pela questão de eu estar sozinho Eu estar solo Então Todo mundo sabe, né, mano? Um bom Hokage é aquele que é o mais forte E o mais inteligente Tá ligado? Nada adianta você ter a força de mil pessoas E ser burro feito uma porta Tu vai morrer Tipo, isso já aconteceu A gente já viu esse Naruto várias vezes Tá ligado? Uma pessoa que é muito forte Acaba perdendo porque é burra Ou porque, tipo, usa o poder de maneira errada Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar muito desse meu Kamui Depois de eu virar o Hina Sharingan Creio eu que o poder do Kamui vai continuar Porque eu já consegui o poder do Kamui Já consegui absorver Eu tenho o Mangekyou comigo, tá ligado? Então eu consigo utilizar ele muito de boa Além do Jubi já ter isso Então basicamente eu só vou colocar o Hina Sharingan Por cima do Jubi Provavelmente esse Jubi aqui É aquele Jubi que eu falei pra vocês que eu ia perder Porque, assim, não ia mudar muita coisa, tá ligado? Só ia mudar que no último episódio Eu ia ter que recraftar Então não ia mudar nada Literalmente não ia mudar nada Eu tava com esse Jubi aqui ou não, tá ligado? Mas, enfim Esse Jubi aqui Eu não vou usar ele Deixando bem claro É apenas uma vida Então nessa vida Eu tenho que utilizar tudo o que eu tenho Eu tenho que utilizar o Hina Sharingan Mesmo o Jubi tendo uma regeneração um pouco melhor O Hina Sharingan tem uma força maior do que o Jubi Porque afinal, é o Hina Sharingan O Jubi, a força dele tem muito grande Tipo, no Noboku, tá ligado? Por conta do Noboku E não pode utilizar no Noboku na guerra Porque são itens que mataria em hitkill Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um tipo de estratégia diferente Mas deixa eu só matar esse Agoromo Tá aqui dentro? Não, tá não Ué, onde é que tá? Eu vou só matar esse Agoromo Tem um Agoromo aqui, velho Vou me aproveitar Ah, tá aqui dentro Nossa, não tinha lugar melhor pra você estar não, mano? Vou matar esse Agoromo aqui Porque eu posso precisar dele pra alguma coisa Esses... Os Chakras dele, tá ligado? Posso precisar pra fazer alguma coisa Eu só não lembro o que direitinho Mas tem alguma coisa que eu tava pretendendo utilizar O Chakra do Agoromo Ah, lembrei Mas aí eu precisaria do dinheiro também, né? E eu precisaria do Entiraco Então vai ser um pouco difícil Eu ia tentar fazer um Lame dos Deuses, tá ligado? Porque ele funciona como se fosse uma Maçã do Cap Quanto mais Lame dos Deuses eu tiver É melhor até Porque ele funciona muito bem Pra fazer um papel de uma Maçã do Cap, velho Tipo, muito, muito bem mesmo Eu posso tentar matar todos os Nukinis da Vila É uma realidade Não vai ser... Não... Não é... Acho que não é tão difícil assim, não Calma, gente Eu só tacar fora uns negócios aqui Que eu não vou utilizar Tipo, esses DNA Vou tacar pra cá E eu vou tentar matar todos no Nukinis da Vila Ver quantos eu consigo de... De dinheiro Porque se eu conseguir fazer... Comprar um monte de Lame O que não é tão treta assim O Lame, ele é bem barato Comparado a outras coisas Eu consigo fazer mais... Eu consigo ficar mais poderoso ainda E o Lame, eu lembrei que ele custa... Rio normal Ele custa... Ele é bem... Ele é bem baratinho até Não é tão caro assim Então é só eu achar um Itiraco Que não é difícil Eu pego o Lame E já era Compro... Faço o Lame dos Deuses Eita, já deu o suficiente Já de Chakra, louco Mano, pior que meu Invi Tá muito cheio, véi Tem que jogar alguma coisa fora Essa é a real, véi Eu não tenho tempo pra ficar perdendo Não posso ficar perdendo tempo Eu acho que eu vou jogar uns Itens lá Dentro daquele baú que eu tenho Vou transformar tudo em Chakra Já... Só pra ter certeza Deixa eu ver aqui Lame dos Deuses É, Chakra é normal É fácil de fazer Eu acho que quase todo mundo esqueceu Desse... Desse Lame dos Deuses, mano Nessa série aqui Quase certeza Porque muita pessoa, tipo Tá pouco se cagando pro Ishiraco Não tá comprando nada E na real, o Lame dos Deuses Ele é melhor que o Maçã do Cap Então, pra mim... Pra eu conseguir jogar bem um PVP Contando que eu tô solo Eu vou precisar de Itens muito poderosos E o Lame dos Deuses É uma coisa que, tipo Na cara É um bagulho muito poderoso mesmo Então, eu vou precisar disso E a outra coisa que eu vou utilizar muito É isso aqui, rapaziada O Kamui Eu vou utilizar muito o Kamui, mano Muito, muito, muito Porque... Como eu expliquei pra vocês O melhor Hokage Não é só aquele que é forte É aquele que ele tem uma boa estratégia E ele é inteligente Então eu vou ter que jogar isso aqui Com muita inteligência Pra eu conseguir ganhar Porque se a gente for botar pra pensar Mano, é eu contra 10 pessoas Tá ligado? 10 ou 9 pessoas É eu contra muita gente Então, tipo Se eu entrar num PVP No meio de todo mundo Eu vou tomar a tapa De 10 pessoas diferentes Mesmo que o cara tenha Um modo mais fraco do que o meu Eu vou morrer, tá ligado? O Hina Sharingan não tanca Sei lá 10 Ikudo, tá ligado? É impossível, mano É impossível Eu aposto que os Kags Outra vida também Já devem ter o Hina Sharingan também Ou o Juby Os caras não devem ser tão burros assim Tá ligado? Eles devem ser tão jumentos Então eu tenho que bolar Muito mais estratégia Que esse meu Kamui A minha estratégia vai ser a seguinte Eu vou meio que Instigar o PVP Eles vão ser bons se caírem Tá ligado? Porque vai ser claro Que eu vou estar fazendo isso Eu vou literalmente Irritar eles Pra eles tirarem PVP Entre eles Tá ligado? E eu vou Meio que dar uma irritada Muito grande Porque o que eu vou fazer? Eu vou chegar Vou começar a arregaçar todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Vou reunir todos Quando eu reunir todos Eu entro no Kamui Acabou, tá ligado? Acabou Eu entro no Kamui Aí eles vão, tipo Eles não vão ter alternativa Vai estar um do lado do outro Eles vão ter que se matar Deixa eu guardar uns negócios aqui Porque eu vou precisar De farmar muito chakra Então, tipo Eles não vão ter alternativa Porque eles vão precisar de se matar Se o inimigo tá na sua frente Você vai fazer o que? Você vai se preocupar com o cara Que tá no Kamui? Não, você vai se preocupar Com o inimigo que tá na sua frente A não ser que eles sejam, tipo Muito espertos E tenham entendido a minha estratégia Nem isso Porque é impossível Mas não é uma guerra, velho Tipo Mesmo que você entenda Que o cara utilizou o Kamui Porque ele queria fazer uma guerra mesmo Queria botar Ninjas contra ninjas, tá ligado? Até parceiros contra parceiros Mesmo, tipo Que eles entendam Que eu queria fazer isso Mano, eles não vão É uma estratégia Que não tem como evitar Literalmente não tem como evitar É impossível É impossível que eles consigam evitar Essa estratégia A não ser que todo mundo Faça um time mega gigante Aí junta Sei lá A Vila da Névoa Com o Sonogakuri E vem contra mim Aí sim eles conseguem evitar Só que eu acho que eles não vão Querer fazer isso não, mano A não ser que eles façam isso Aí já seria uma outra coisa Muito absurda Porque afinal A única coisa que eu vou fazer Não é nada demais Eu só vou deixar eles batalharem Entre eles Quando Tipo assim Quando sair um pouquinho O acúmulo de pessoas Que vai ter pessoa pra caramba Quando eu tiver tipo Menos pessoas assim Eu saio Luto contra quem tá com um modo Tipo de Hinesharingan Que é um modo que tem que se preocupar Mato a pessoa do Hinesharingan E já era, mano Literalmente Tipo Eu só vou ter que me preocupar Com os caras de Hinesharingan Porque quem tá com um modo menor Automaticamente vai se matar Tipo Quem tá com o Rikudô Vai matar quem tá de Rikudô Quem tá de Barion Vai matar quem tá de Barion Agora Quem tá de Hinesharingan Mano Hinesharingan É contra Hinesharingan Ninguém vai matar um Hinesharingan Então Eu só vou me preocupar Com quem tá de Hinesharingan Tá ligado? Eu não vou me preocupar Com muita coisa não Eu tenho que me preocupar Com os mais fortes Porque afinal São os Kags, né? Se eu quero provar que eu sou forte Eu tenho que matar os Kags em si Se eu matar todo mundo Aí eu faço um guerra De todo mundo contra mim É mais fácil Não faz um guerra de vila Faz um guerra Todos contra o Hinesh Ficar bem mais easy de matar Aí eu já vou entender Que eu vou ter que matar geral Mano Aqui tem ninja pra caramba, véi Quantos Rios já? Deixa eu ver Ó, quase um pack Tá bom pra caramba, véi E dentro tem mais? Deixa eu ver Eu acho que no Kamui Tem um bagulho de De comprar comida, mano Quase certeza Ah, verdade No Kamui Opa No Kamui também tem outra coisa interessante Se... Eu posso fazer um farm De chakra por lá, véi Agora que eu lembrei Porque no Kamui Tem o negócio de você comprar treino E o treino Quando... É verdade Quando você treina Ele vai ficar dropando chakra E esse chakra pode ser bom pra mim Um pouco pra frente Tem alguma coisa por aqui? Não, não tem nada Esse chakra pode ser um pouco bom Pra mim mais pra frente Porque, sei lá Eu posso utilizar esse chakra Se eu precisar Se eu tiver precisando de chakra Pra conseguir pegar mais chakra Pra lá, mãe, mano Mas antes eu tenho que achar um estiraco, né? Nossa, aqui tá lagando demais, véi Como assim? Será que tem uma coisa dropada por aqui? Tipo, chakra? Nossa, tem sim aqui atrás, ó Chakra e dinheiro Nice, perfeito Valeu Tem mais? Será? Vamos ver Atravessar aqui Eu só preciso juntar chakra e dinheiro, véi Só isso, mano Literalmente, só isso Eu preciso juntar chakra e dinheiro Quanto mais chakra e dinheiro eu tiver Melhor pra mim Opa, tem ninja ali atrás Quanto mais chakra e dinheiro melhor eu tiver Tipo, melhor vai ser pra mim Porque aí eu faço vários lamens dos deuses Eu compro vários no estiraco E faço vários lamens dos deuses Ó, tem agoromo por aqui, ó Tem que matar também Onde é que tá? Tá, tá, tá Numa dessas casas aqui, ó Ele tá por aqui É, tá aqui, ó Tá por aqui, tá por aqui Aqui dentro, ó Quanto mais agoromo, mais chakra Mais lamens dos deuses consigo fazer Se eu tiver uns 10 lamens dos deuses Já é muito bom, já Eu tenho 8 maçãs do cap E 10 lamens dos deuses, mano Vai ser genial, tá ligado? Não vai ter erro, mano Literalmente, não vai ter erro nenhum Já era, morreu? Falou, valeu Tamo junto Mais chakra pro pai Quantos pack? 2, 4 2 pack de chakra praticamente 1 pack 17, mano Da real Ó, tem mais agoromo aqui Aqui dentro, então? Ah, tá aqui Já vou matar ele com a nooboco, já Acho que tá correndo, desgraçado Não tá atacando por quê? Acho que bagulho estranho É real também Minha fome não tá descendo Uxi, mano Esses bugs de início de mapa Velho, não é possível Ou tem alguma coisa colocando no game pacífico, velho Porque não é possível isso, mano Ou o agoromo não tá atacando Nada tá me atacando Minha vida não desce Na verdade, minha comida não desce Muito estranho isso, mano Na moral Tá, beleza Ó, tem mais agoromo aqui, ó Tem ninja pra lá também Tem bem agoromo bem aqui, ó Já vou pegar o máximo de chakra que eu puder Que eu quero fazer pelo menos uns 10 Eu preciso de 80 pra fazer 10 Mas já devo ter 80 chakra, quase certeza Mas eu vou pegar mais só por precaução Porque caso eu quiser usar a estratégia do camui De ficar farmando no camui, né Pronto, já era, fechou Caso eu quiser utilizar a estratégia De ficar farmando no camui Também posso utilizar Tá, agora eu tenho que achar o ischiraco Ó, tem mais agoromo por aqui Mas eu não preciso não Eu preciso mesmo é do ischiraco agora Não posso perder muito tempo Atrás de agoromo, não Preciso achar o ischiraco Aqui na vila pode ser que tenha um, mano Pior que até agora eu não vi nenhum, né, velho Esse é o grande problema Tá, eu vou dar uma olhada aqui por baixo Na verdade, eu tenho que olhar Verdade Eu tenho que olhar o principal e o spawn dos outros, né Porque, ó, eu já passei pela escola, né Que era o spawn do Dunnit Que eu lembro que spawnava muita coisa É, eu já passei... Mano, eu já passei pela mansão também Que spawnava muita coisa Aqui, ah, aqui na frente era o spawn do... Do Drunk, não era? É, que na frente era o spawn do Drunk Pode ser que aqui tenha alguma coisa, mano Tipo, aqui... Eu lembro que aqui, quando ele tava jogando Spawnava ninja pra caramba, velho Ninja pra caramba Não é possível que não tenha nada por aqui, mano Não, não tem nada Caraca, que bad, mano Ah, não Ah, aqui fora E arreveio Tá aqui fora, mano 20, beleza Tá, vou precisar de farmar mais... Vou precisar de farmar mais dinheiro ainda, velho Tá, eu tenho que ir atrás de ninjas, mano Tá, ó, aqui tem um estiraco Eu não posso perder aqui de vista, não Eu vou tentar tampar ele Vou abrir umas... Vou abrir umas luck e vou tentar tampar ele, velho Ver se eu pego o bloco na luck Caraca, justo quando eu quero pegar bloco Quer ver que não vai vir nada de bloco, mano É incrível, né, mano? É incrível A luck block é sempre o inverso do que eu quero, mano Nesse episódio... Ah, boa, TNT Pronto, tá nice Vou tampar ele de redstone Não, não, não Oh, meu Deus do céu Vai entrar, entrar Isso, boa, pronto Demorou? Deu certinho Agora já não sai dali mais, não Deixa eu pegar essa luck aqui Peraí que eu não preciso agora de abrir mais luck, não, mano Eu já... Com essa ideia do estiraco aí vai ser muito melhor Eu vou só atrás do lugar de matar ninja Eu vou dar uma andada agora pela vila Eu preciso de... Eu tenho dois estiracos Eu quero alcançar dez Eu vou prezar de... Cada um é vinte, né? Tá, eu preciso de oito Eu vou prezar de cento e sessenta Exatamente, cento e sessenta de dinheiro Tinha baú, é verdade Tem baú meu espalhado por um monte de lugar na vila, velho Eu acho que eu deixei uns baús escondidos ainda Fora aquele baú que os otários destruiu Opa, mais aqui Fora aquele baú que os otários destruiu Eu tinha baú escondido, mano Se eu não me engano Eu acho que eu tinha... Eu acho que eu tinha baú escondido Embaixo mesmo daquele outro baú lá Que eu deixei minhas armaduras guardadas Que é baú que, tipo... Eu literalmente não gosto de mostrar em vídeo Porque se eu mostrar em vídeo Os outros vai lá e vai dedurar Ou alguém pode tentar roubar e ver meu vídeo, tá ligado? Então eu não gosto de mostrar isso em vídeo, não Até porque eu não gosto de pegar baú de ninguém, tá ligado? Então eu evito mostrar os meus Eu só gosto de atrapalhar mesmo Agora pegar item do baú Eu tô um pouco me ferrando Pegar ou queimar Vamos ver se tá aqui Se aqui tem alguma coisa Ah, beleza Tutu conseguiu o jube Legal PVP tá on O cara acabou de conseguir o jube Tá pra cá Mano, não tá embaixo Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Achei boa Calma aí, vamos ver Vamos ver o que que tem nele, mano Eu acho que tinha rio Ah, boa Tem rio pra caramba Tem rio acumulado Mas eu acumulado Não tem como se transformar, eu acho Senão eu pegaria também e se transformava Tá, vamos voltar agora lá naquele Hagoromo Vamos voltar lá Ó, eu vou aproveitar Vou levar algumas coisas pro meu Kamui já também Pega isso aqui também Ô, calma aí Tem silk touch? Não tem silk touch Não vai dar pra pegar então Antes de eu fazer tudo Eu vou lá no... Eu vou lá no... No Ichiraco Vou lá no Ichiraco Vou craftar o que eu tenho pra craftar E já era Vou pegar tudo de Lame, mano Que eu tenho, literalmente Vou pegar chakra aqui também Ó, já consigo dois Lame dos Deus Vou voltar lá no Ichiraco Vou fazer tudo de Lame, mano Ele deve estar lá no mesmo lugar Vou fazer tudo, tudo, tudo Que eu posso fazer de Lame O PVP já tá on Eu não tenho a menor som Donde eles vão querer tirar o PVP Provavelmente vai ser na... Vai ser na areia, véi Toda vez que tá saindo na areia Acho que ninguém vai estar utilizando Lame dos Deus, véi Ninguém, mano Quase certeza Todo mundo se esqueceu dessa droga Todo mundo sabe que é um bagulho Muito roubado, véi Muito, muito roubado mesmo Tá, o spawn do Drank era aqui na frente Eu lembro de Corp Que eu ia lá direto Tem que também pode ser uma opção De eles virem tirar PVP aqui em Konoha, né? Até agora ninguém veio Verdade, mano Pode ser uma ótima opção De eles virem tirar PVP aqui em Konoha Porque eles conhecem tudo em Konoha Então se precisar de se esconder Vai ser fácil também Calma aí, desgraçado Pra você não sair daqui Vou ter que fechar Tá, me dá Lame Mais Mais Mano, me dá tudo que você tem, véi Mais Boa, recarrega aí Tô ligado que você recarrega esses Lame Boa, sete Vai, mano Recarrega aí Recarregou já? Recarregou, boa Lame, Lame, Lame Vai lá, recarrega aí Tô ligado que você recarrega Vai recarregando Que hoje você vai vender Hoje você vai vender Lame pra caramba, maluco Recarregou já? Boa Aí, fechou, nice Tranquilo Quinze Lame dos Deuses Oito Maçã do Cap, mano Bom pra caramba Vou matar esse tiraco aqui Pra constar que ninguém faça a mesma coisa que eu Se tivesse como Eu até levaria ele pro Kamui, mano Mas não tem como É impossível Aí, fechou Mano, por que tem uma espada tão inútil aqui no meu Invi, véi? Espada não Uns bagulhos tão inútil A espada eu já joguei fora Eu acho que eu vou abrir mais um pouco de luck por enquanto Se eles forem vir pra cá Como eu penso que vão vir Eu posso ficar na calma do mundo Não, não, verdade Calma aí Posso ficar na calma Caramba, eu tenho que pegar meu kit formadura, pô Eu tô com as armaduras de Hokage Eu tenho que pegar minhas coisas Eu tenho que pegar também as minhas coisas que tão no Ender Shash Verdade, mano Eu tenho que pegar minhas coisas que tão no Ender Shash Eu tenho que me organizar todo É real Eu tinha até me esquecido disso Eu tô tão convincente Que eu nem peguei o Rinne Sharingan, mano Se eu sou encontrado assim Eu sou morto na hora, literalmente Tá, eu tenho que ir lá pegar todos os meus itens Inclusive, o Rinne Sharingan já deixa ele ativo já Porque se alguém vier pra cima de mim Cara, o cara vai ter que chorar pra me matar Porque matar o Rinne Sharingan não é nada fácil Matar um Jubi até dá, talvez Sem a no Noboku, claro Mas agora o Rinne Sharingan é impossível O Rinne Sharingan já é nem questão de no Noboku É questão da força mesmo Que ele é absurdo Tá, tá aqui, né Pega essas daqui Pega o Rinne Sharingan Pega essas Ender Peel Se der alguma bosta, claro As armaduras tão como? Tá, essa aqui tá inútil Só vou pegar as armaduras útil, véi As inútil eu faço outra Nossa, mas tem de armadura inútil Não tá escrito, né, véi Tem que jogar fora também os itens inúteis Deixa eu ver o que mais tem aqui Ah, tem essa bota aqui que tá boa Aqui também tá boa Só bota tá boa, mano da real Ah não, tem um peitoral aqui bom também Vou guardar essas daqui Opa, essas daqui aqui Vamos lá Chegou o grande momento, rapaziada Bem! Nasceu o homem Agora sim tô na casa Nossa senhora Mano, maçã do capem Lame nos deuses Maçã do capem Lame nos deuses Modo... Modo Rinne Sharingan ativo Bom, pronto pro abate Literalmente Literalmente muito pronto pro abate, véi Quem vier vai tombar Quem vier morre, véi Já deixa eu até equipar meus negócios aqui Já equipar isso aqui Isso aqui Isso aqui Bom, vou deixar as roupas de Hokage aqui Só pra precaução também Deixar ela como um kit full Vou lá naquele... Vou lá no lugar geralmente onde é minha base agora Porque eu tenho coisas pra fazer lá Eu preciso muito de fazer muita coisa lá Cara, é muito estranho ficar agora sem o chapéu, né, véi? Aê Oxe, cai no bagulho do Hokage, caramba Eu ia montar o calendar pro longe que foi Não cheguei lá Aê, pronto Agora sim Cheguei Ah! Nossa! Aqui tinha um monte no Kenin, mano Não me esqueci disso Ah, mas agora já foi Já matei o Shirako Desculpa, Deus do Lame Deus do Mundo Ninja Você sempre será lembrado, véi Deixa eu fazer agora o que eu tenho pra fazer Mano, também tenho que jogar alguns itens fora, né, véi? Poxa, item pra caramba inútil aqui, mano Ó, essas Gudodama aqui Mó nada a ver Não, vou guardar isso aqui no baú Só pra não ficar lagando, véi Vou guardar isso aqui Isso aqui Não, isso aqui não Isso aqui eu vou levar Tenho muito item inútil, mano Quando chegar lá no Kamui Vou me desfazer de tudo isso aqui Oxe, tem alguém aqui? Ah, não, tem não Coisa da minha cabeça Tá Falta uma, duas calças Eu posso fazer duas calças E vamos ver quanto vai sobrar Bom, eu tenho que fazer Eu preciso de mais kit full, manda a real Quantos Dimas? Ah, ainda tem bastante Transforma tudo em nederito Pra ficar resistente Pronto, já virou tudo nederito Já? Já, já virou tudo nederito Demorou, rapaziada Tá nice Tá suave aqui Ainda posso pegar mais um Dima Caso der alguma bosta Um, dois slots Putz, grila Errou um pouco Só dois slots Não vai dar muito, não Bom, não tenho mais slots Pra fazer mais nada Então vou deixar isso aqui guardado Precisa de dinamite aqui Mano, calma aí Se eu tirar de dinamite Eu vou ter três slots, véi Se eu tirar de dinamite Tô com dinamite Tô com pederneira Não preciso disso mais, véi Não, não, calma Isso aqui eu preciso sim Pra queimar a coisa dos outros Eu acho que duas endepruda Pra deixar guardada Não vai fazer tanta falta assim Um, dois, três Aí, deu certinho Aí, pronto Quanto mais kit formadura Melhor, né, véi A gente não pode ficar com pouca coisa Tá, pronto Fechou, rapaziada Tudo pronto Só essa picareta aqui Que eu não preciso dela Não sei o que ela tá fazendo aqui Então já vou dispensá-la já O bagulho de voo Eu não preciso dele por enquanto, véi Porque eu tenho o camuí Então é o mais compensa Eu entrar no camuí Do que eu sair voando, né Tipo, muito mais Também eu tenho 19 maçã do cap E 15 lá, mãe dos deuses Bom, agora eu só tenho que esperar, véi Se eles estiverem mesmo vindo pra cá Como eu acredito que estejam Eu só tenho que esperar Literalmente E eu já sei até onde esperar isso aí Na porta de Konoha No portão de Konoha, mano Se eles vierem mesmo pra cá A resposta pode estar no portão de Konoha Eu tenho que ficar num canto Se mandar real Onde eu vejo eles primeiro Do que eles me vejam Porque se eles forem chegar aqui Eles vão chegar pela entrada Tá ligado? Ninguém vai chegar pro outro canto Tenho certeza que eles vão chegar pela entrada Porque todo mundo quando se encontra É muito raro alguém não chegar pela entrada da vila Nossa, tem ali já Tá vendo ali? O chakra Tem chakra ali, mano Naí em cima tem o quê? O que é dali? Ah, é o... É o mesmo modo que o meu Literalmente o mesmo modo que o meu O Tutu tá de... Tá de Renegas... Tá de Renegas Supremo Não, tá de Renegas Haringan também Caraca, o Duned também? Os dois conseguiram? Nossa Mano, o que aconteceu aqui embaixo? Nossa, tem gente Pra crama batalha ali também Tem gente... Ah, eles estão... Eles estão se reunindo ali pra batalha É isso? E aí, rapaziada, beleza? Vocês dois... Ah, boa Tá todo mundo aqui Nice Perfeito Vai lá, junta geral aí Pode junta geral aí Junta geral Pode junta geral Calma aí Come isso aqui Porque eu vou precisar desse regen rápido, né, mano? Regeneração 3 também Não é aquelas coisas boas, não Eu preciso juntar todos eles, mano E botar... E depois eu vou pro Kamui Mano, mas só tem pouca pessoa aqui Cadê o restante, mano? Tá o Wither e o Drunk Aparentemente eles são da... Eles são da mesma vila Eles não vão se atacar Tá o Tutu e o Duned O Tutu e o Duned não estão se atacando Ah, não, eles estão se atacando Então chegou o momento Então chegou muito o momento De eu entrar nesse PVP aqui Tapou! Caraca! Mano, eu matei o Duned no hit kill Calma Pega o Inisharinga dele rápido Caraca, eu matei o Duned no hit kill, mano Como assim? Mano, eu matei o Duned no hit kill What? Mano Que? Eu matei o Duned no hit kill, velho Será que o modo... Mano, é possível Será que o modo dos caras acabou, velho? Mano, eu matei ele literalmente no hit kill Toma Mano, será que é o meu... Eu acho que é o meu machado Que é muito forte, velho Meu machado é extremamente forte, mano A força do meu machado é muito grande Calma aí Tem que estar sempre comendo esse bagulho aqui então Porque se o meu machado é forte Provavelmente a espada dos caras Também não deve ser fraca não, mano Cara, mano Se eu matar os dois donos da vila Depois você só vai restar os... Vai restar só os mais fraquinhos, velho Mano, o que? Mano, o que? Cara Mano, como assim? Tá, eu vou reutilizar tudo por cima Não, a gente tirou tudo por cima é nada Vou queimar essas bostas, mano Dane essas merda aí Vou queimar tudo Não tem outra vida mesmo Vou queimar tudo Mano, o bom é que o Duned também tem a mesma reação que eu tive Mano, o meu modo é literalmente esse Tipo... Não tem nada diferente É o mesmo modo que o deles, mano Cara, eu não entendi nada Ou a força do Hinesharingá é absurda Ou esse machadão aqui de afiação 5 é muito absurdo Mas também eles foram bem burros, né? Já quiseram vir uns 3 de... Pô, pra cima logo... Logo pra cima do Hokage, maluco Logo pra cima do Hokage Eu pensei que eu ia ter que... Opa, calma aí Tá, tá se reunindo Tá, beleza, beleza Agora, esses pequenos aqui vão ser que vai dar mais trabalho Porque o Tutu e o Duned não conseguiram nem clicar Agora, esses pequenos aqui vão ser que vai dar mais trabalho Porque talvez eles vão conseguir clicar, tá ligado? Então eu tenho que esperar Até, ó, tem gente aqui Eu imaginei que eles vêm pra cá, mano Ainda bem que eu vim, que eu vim, tipo, voando Cadê o grupo do... de... de... Magakuri Quem tá aqui em cima? Calma aí, eu vou passar por cima pra eles não me atacarem Quem tá aqui em cima? Tranque, hidro Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Calma, calma, calma Eu tenho que atrair esse idiota aqui também Eu tenho que atrair esse idiota aqui também Pula, pula Isso, boa, garoto Vem atrás de mim Ah, é o Kratos Vem cá, vem, Kratos Vem Junta tudo Tá lá, tá lá, tá tudo aqui, ó Tá tudo batendo entre eles Tá, calma, beleza Então agora é o momento que eu vou chegar só no tapa na mão Literalmente Eu vou chegar só no tapa na mão Vou chegar no tapa na mão, fazer isso tudo e se bater Calma Boa Boa Calma Eu tenho que chamar todos eles, eu vou fazer todos eles se matarem Vocês vão ver Caraca, mas eu nem tô correndo, velho Vem cá, vem Pronto, junta tudo Junta tudo, junta todos vocês Quem é esse aqui? Drank Quanto tempo eu tenho de moto? Seis minutos Pode juntar, junta tudo Vocês não vão me dar muito dano, mano Pode ter certeza O Barion talvez me dê muito dano Vai, vem, mano Caraca, os caras não... Tá, beleza Vai, junta todos Eu preciso juntar todos em um lugar só Calma Mano, como que eu posso fazer pra juntar todos? Essa minha estratégia dá certo Só se eu tirar a armadura, velho Já sei Mas eles não vão cair num bait desse, né, velho Nossa, a Julia foi pro vidro já Eles não vão cair num bait desse, né, mano Eles não vão cair num bait... Eles já tão se matando, mano, da real Bom, acho que deu certo de um jeito ou de outro Tá, boa Acho que deu certo de outro Enquanto isso aí... Falou, rapaziada Fica com Deus aí, mano Pronto Ué Não entrei por quê? Oxi Não entrei por quê? Caraca, bugou meu Kamui What? Calma, calma Eu tenho que ir pra longe, então Eles vão vir atrás de mim Aí, pronto Enquanto isso eu fico aqui dentro esperando, mano Pra mim vai ser diferente mesmo Pronto Eu fico aqui dentro agora esperando enquanto isso Vamos ver quanto tempo eles conseguem se matar Eu já consegui matar todos os dinhos e sharingan E bom, foi fácil até, velho Eu não imaginava que ia ser tão fácil assim, mano Eu não imaginava nem um pouco E eles me acertaram, tá? Ah, acertaram sim A armadura gastou Eu só não entendi como que isso foi possível O meu dano ficou muito... Tipo, foi muito absurdo com o meu machado, velho Eu sempre soube, mano O machado é um bagulho muito roubado nesse mine, velho Muito roubado O dano do machado é 13 É muito roubado Bom, já estão se matando lá fora Nem foi morto pro Hydro Eu consegui trazer todos eles pra ficarem junto no canto só Depois que todos esses pequenininhos aí Tipo, quem tá com o modo fraco se matar Eu vou lá e dou a last hit E acabo com tudo de uma vez por todas Afinal, né, mano Não vai ser nada difícil fazer isso E outra Eles estão rendendo PVP Pensa positivo Se eu chegasse lá Se eu já matei Rinne e Sharingan em um tapa só O que eu faria com eles? Bom, deixa eles lá se matando Vamos esperar aqui Eu posso ficar no camulho o tempo que eu quiser, mesmo Pronto, acho que chegou o momento Já reativei o modo Ah, já tenho tudo o riso eficiente Eu acho que já morreu muita pessoa Até onde eu percebi Sobrou o Drunk e o Reverse Bom, merecem parabéns Merecem parabéns Caíram direitinho, literalmente Todos caíram direitinho, mano Eu só não contava que eu ia matar um Rinne e Sharingan tão rápido, velho Eu consegui matar o Tutu e o... E o Danit em questão de segundos Eles me acertaram um tapa ainda E não conseguiram dar quase nada de dano Comparado ao dano que eu dei neles Eu acho que é... Mano, o machado me ajudou muito Nisso, velho Esse meu machado aqui me salvou muito, velho Ah, eles estão ali, ó Nossa, a gente tem Sharingan Meu Deus, que dó, velho Que dó do menino, velho Eu acho que eles falaram de se encontrar na arena, né? Eu vou ficar daqui de cima observando Ou será que eu devo matar os dois? Hum... É divertido também matar os dois, né? Seria muito divertido matar os dois Ó, tem um ali pulando já Tem um pulando dentro da arena E eu vi que tinha um fora da arena Ah, estão ali Estão batalhando literalmente entre eles Que engraçado, velho É uma luta de dois loucos, mano Um tá com modo que eu nem sei qual é E o outro tá com T-Sigun, mano Ai, meu Deus do céu Porque eu acho que eles devem estar tão concentrados no PVP Que eles vão querer falar nada, né? Eu queria fazer as apresentações, afinal Antes de matar os dois Bom, eu poderia chegar e matar os dois juntos, né? Tá, devo descer lá, então Ora, ora, ora Parabéns Parabéns Parabéns, mano Vocês chegaram vivos até aqui, hein? Que legal, mano Cada um de uma vila Que nice Que nice, mano Cada um de uma vila Que da hora Bom, vocês dois estão de Yukudou, né? Sim, sim, então Hum... É... O que aconteceu com o Kage de vocês? É, então, né, mano? Você sabe que foi... Você sabe que foi muita pilantragem que você fez, né? O quê? No meio do PVP Eu entrei no Kamui? Contra os Kage, você vai pro Kamui Não Contra os Kage, eu não fui no Kamui Eu matei eles Eu fui pro Kamui contra vocês Que é burro E ficaram se matando Bom, enfim Por que você fez isso? Cara, um bom Hokage Além de ser bom Ele tem que ser esperto Então, enquanto vocês ficavam Poderiam ter virado e me matado todos juntos O que eu pensei? Eu vou deixar eles se matarem Bom, mas pense positivo Sobrou vocês dois Olha que legal Um de cada vila O Drunk Representando o quê mesmo? Ah, tá Verdade Representando o país da chuva, né? E o Reverse representando... Ah, quando vai aquela bosta? Ah, isso Areia, areia Sonagakuri Bom Por que você tá assim, mano? É... Porque um dia disseram que eu não era forte, né? Então, estavam falando que ia me humilhar E os caramba Enfim, rapaziada Eu queria parabenizar vocês Parabéns Parabéns Muito obrigado Eu não chamo isso de plano da lua Mas eu acho que eu deveria chamar, sei lá, mano De plano... Plano... Plano dos black Eu diria Ah... Vocês me deram a vitória Reverse? Drunk? Por quê? Muito obrigado Você vai ser o primeiro E você vai ser o segundo Ah, vocês vão tentar correr mesmo? Ah, tá Beleza Então tá bom Acho que aconteceu com a sua vida Morreu já? Não, não Tá tentando reativar o modo? Ah, bom Agora você Quer pegar os itens dele? Pode pegar, mano Eu deixo Não quer não? Ah, sério? Tá bom, então Então beleza, pronto Ah, meu Deus do céu, mano Os caras caíram tudo igual um patinho, velho Que maravilha Bom, eu tenho que limpar essa bagunça agora aqui, né? Nossa, cheio de itens no chão Acho que eles entenderam agora Que não adianta muito me desafiar, né, mano? Igual eu falei Não adianta só você ser forte, mano Você tem que ser forte e esperto, velho Literalmente tem que ser muito forte e esperto, mano Se você for só forte Não vai adiantar muita coisa Eu já fiz o meu objetivo Que era matar os cag Depois era só esperar eles se matarem Porque, afinal Se todos virassem contra mim Provavelmente eu morreria Porque o Hine Sharingan Mata Mas não mata tudo o que a gente vê pela frente, claro Bom, perfeito Acho que tá na hora de limpar Só essa bagunça que fizeram em Konoha aqui Eu não vejo a hora de ver O que os cag vão falar? Claro que pra mim Isso foi só uma brincadeira, tá ligado? Eu não levei nada pro pessoal Bem que eu fiquei bem bravo Quando falaram que eu era ruim, tá ligado? E que eu virei rotaigas Se eu quero lá e tal Toda vez alguém tenta desmerecer O mérito dos outros, né, velho? É impossível alguém admitir Que a pessoa é boa, mano Que ela tem boas estratégias Ou que, tipo, ela pense Alguma coisa que você não pensou É mais fácil você Dar uma pedrada nela E falar que ela é ruim, né? Tipo, é bem mais fácil Cadê meu isqueirinho? Tentar pegar Tentar pegar um pouco de cascalho aqui Eu vou fazer outro isqueiro já Calma aí Tem um jeito de fazer isqueiro Mais rápido que isso aqui Eu só vou precisar de bastante cascalho Eu vou precisar de pelo menos De uns dois cascalhos, né, mano da real Vocês vão entender ainda O que eu tô fazendo, tá? Não sou tão burro assim, não Ah, peguei um Legal Não sou tão burro assim, não Quanto parece Caramba, agora eu sei O que é um genjutsu, velho Literalmente Tá, vamos quebrar assim Que é mais rápido Um cascalho não Uma pederneira, né? O que eu tô quebrando é cascalho Tem que dropar a pederneira Tinha um bagulho Só que eu precisava de tocha Que tinha como fazer Se você joga uma tocha embaixo Eles quebram tudo rapidão Só que o difícil vai ser Fazer isso aí, calma aí Eu vou fazer assim, ó Coloca a tocha aqui Agora quebra Aí, ó Ah, não funciona nesse mine Ô, louco Caraca, fui beitado, velho Bom, então eu vou quebrar Na força do ódio, então Aí, boa, peguei Dois cascalhos, tá suave Agora é só eu fazer os dois isqueirinhos E sair queimando tudo aqui Pra limpar minha vila, né? Porque senão minha vila vai ficar toda suja Cheia de itens desnecessários Afinal, como eu vou disponibilizar o mapa Pra vocês que estão assistindo É bom a gente É bom eu já deixar tudo limpo Antes de sair, né, velho Deixar cheio de itens desnecessários aqui Só as armaduras que eu vou deixar Pra ser bem sincero Porque as armaduras não tem como queimar não, rapaziada Nossa, tinha até TNT ali Pergaminho Pronto Vou limpar lá na frente agora Depois eu vou na outras vilas também, né, mano Como eu ganhei agora Hokage, pá Eu tô ligado Tem muitos lugares que tá uma bosta Mas isso aí eu vou deixar pra fazer em outro vídeo Eu acho que vou deixar pra fazer em um vila, mano Eu só tô utilizando esse tempo aqui do guerra pra fazer isso Porque afinal, eu já tô aqui já, mano Então dane-se Vou fazer isso aí Lembra que tinha item por aqui também, ó Dropada Não, não tem mais não E já era E aí eu já, né Já chamo todo mundo Já mando aquela braba Se eles gostaram da estratégia do pai Porque conseguir ir pro Kamui No meio de um PVP Maluco Tu tem que ser um ninja pra fazer isso E outra Matar dois Ines Sharingan Em questão de segundos, mano Nem eu sei como que eu fiz isso, velho Eu não consigo compreender Como que eu matei dois Ines Sharingan Em questão de segundos, velho Nossa, os caras acabaram com a minha vila, né, velho Eu não consigo nem entender Como que eu matei dois Ines Sharingan Em questão de segundos, mano Os caras me bateu Não deu nada de dano, tá ligado Não, não deu nada Deu dano, tá ligado Mas não deu aquelas coisas de dano comparado Ao dano que eu dei neles, não, mano O dano que eu levei em nenhum crítico O Tutu Putz, nem se fala Os caras nem tinham totem Tem que ser muito burro mesmo Pra vir pra uma guerra sem totem, né, velho Tá, vou reativar o modo agora Meu Deus, mano Tá lagado pra caramba Calma aí Nossa, eu quase joguei o Ines Sharingan fora Meu Deus, mano Que lag absurdo, velho Ué, até agora ninguém apareceu aqui Mano, não consigo reativar o Ines Sharingan Caraca, lag absurdo, velho Boom Que? Não, velho Mano, que filha da... Mano, que filha da... Mano, que... Mano Não, mano Não, velho Não fizeram isso com o mapa, velho Eu tava limpando o mapa todinho até Não, mano Os caras não é tão mal perdedor assim não, né, velho Nossa Que bagulho escuro... Mano, eles tão ativando mais, velho Toma Sai fora Sai fora Mano, caraca Desgraçados, velho Mano, que bando de desgraçado, mano Vai, morre Vaza Mano, que bando de desgraçado, velho Certo era fazer reunião aqui Nossa, tá todo mundo junto Mano, tá todos eles juntos Não, não, calma Eu tenho que parar, mano Eu tenho que parar essa bosta de destruição, velho Calma, revés Já foi já também de base Eu tenho que parar essa bosta... Nossa, mano Ah, velho Eu fiz a limpeza todinha Não, você não vai correr Você não vai correr Você não vai correr Cargo de bosta Você não vai correr 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 Cargo de merda Você não vai correr Toma Você não vai correr Você não vai correr Você não vai correr Você não vai correr Vou matar todos vocês, mano Vocês vão vazar daqui Vocês não vão correr Vocês não vão correr Vocês não vão correr, mano Nossa, mano Mano, eu tava reativando o modo, mano. Eu tinha só falado pra gente se reunir, tá ligado? Caraca. Mano, não tô acreditando, velho. Não tô acreditando não, mano. Não tô acreditando não, velho. A mansão inteira, velho. Que a gente passou a vila toda. Só atrás. Tem um vivo. Tem um vivo. Vocês não vão restar aqui, velho. Nenhum de vocês vai ficar aqui, não, mano. Nenhum de vocês vai ficar aqui, mano. Eu vou reconstruir essa merda. Kratos! Até você! Logo você, mano! Nossa, velho. Que bagulho. Eu vou pegar essas TNTs. Eu vou pegar todas essas TNTs. Tudo que vai e volta, mano. Eu vou pegar todas essas TNTs. Eu vou pegar todas essas TNTs, mano. Eu vou pegar todas essas TNTs. Saíram tudo do mapa. Nossa, que bando de medroso. De uma merda, mano. Que bando de otário, velho. Nossa, que bando de moleque idiota, mano. Ainda tem um aqui ainda? Que isso? Toma. Vai logo de boa noite também. Nossa, tá lagando muito. Eu não consigo fazer nada aqui, velho. Mano, eu não consigo fazer nada. Já era, né? Você vai morrer. Se ficar aqui, tá morto. Já era mais um morto. Você também, Trunk. Ninguém... Ele tá tentando explodir mais. Ah, não. Você tá trolando, velho. Você tá trolando que você atreve a explodir mais, mano. Tchau. Mordo também. Nossa, mano. Que bagulho zoado, velho. Nossa, destruiu a mansão em... Que bagulho zoado, mano. Que bagulho zoado. Tá. Beleza. Tranquilo. Assim que vocês querem, né? De boa. Vou até deixar guardado aqui. Assim que vocês querem, né? Beleza. Já sei pra onde que eu vou agora. Já que vocês estão visando Konoha, eu já sei pra onde que eu vou. Eu já sei muito pra onde que eu vou. Já que vocês não aceitam um Hokage bonzinho, vamos virar um Akatsuki desgraçado agora. Meu objetivo não vai nem se matar. Meu objetivo agora vai ser explodir. E trazer a destruição. Agora eles vão conhecer a verdadeira dor. Agora eles estão tudo ferrados, mano. Não mexeram só comigo, não. Mexeram com todo mundo, velho. Vocês não aceitam a zoeira e não aceitam a brincadeira. Vocês não mexeram só comigo agora, não, mano. Explodir no mapa, vocês não mexeram só comigo. Vocês mexeram com todo mundo, mano. Vocês vão ver agora o nascimento da Akatsuki, rapaziada. Relaxa. 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 Eu vou gastar meu Hine Sharinda pra resetar o mundo ninja. E tudo voltar a ser como era. Mas vai voltar a ser como era de uma maneira bem diferente. Bem, bem diferente.